Ei, ei, você aí, sai de baixo do cobertor, tá frio né, chegou maio, tá esfriando, mas bora, bora, que é hora de você conferir as principais notícias da última quinzena, o Stag tá on e eu vou falar agora pra vocês as notícias do dia 29 de abril até o dia 12 de maio, confere aí E ó, se você chegou aqui procurando essa semana notícia de Kanye West e Travinho ou Scott, você veio no lugar errado, otário Porque hoje não tem notícia nem de Kanye West nem de Travis Scott porque eles não passaram no meu filtro de coisa importante da quinzena Que não deu pra fugir né, já tem um tempo, é Dunk, ou vocês gostam ou vocês odeiam, mas eu vou falar porque teve Dunk aí nesses últimos dias O primeiro Dunk que eu vou falar é o Mushroom, Magic Mushroom, é isso que fala? Magic Mushroom que significa cogumelo mágico Que é um Dunk diferentão aí do que a gente vinha vendo, feito com a Sting Water, muito legal Parece aí que também é tênis de quem gosta de Fórmula 1, ou até Fórmula 1 e outras modalidades ainda mais rápidas É, eu fiz pro Ed e vou ficar de fora dessa Outro Dunk que apareceu recentemente aí é o Dunk com as cores da bandeira da Coreia do Sul Já teve aí Dunk brasileiro né, a gente não pode reclamar Agora vai ter também Dunk pro pessoal da Coreia que gosta de tênis E por último, mas não menos importante, nós temos o vazamento aí, as primeiras fotos de um Dunk Inspirado nas cores do Barcelona Que não está muito bem essa temporada aí né, quem está acompanhando está sabendo Mas que está aí aparecendo no mercado de tênis com uma celebração importante Nike Dunk Barcelona Tem uma marca também que aparece sempre por aqui Que é a Bape E a Bape se juntou com a New Balance E eles estão aí já saindo tem um tempo Eu vou mostrando pra vocês lá no Twitter Nos outros lugares vai aparecendo também né Uma dupla de New Balance 2002 R Um mais cinzinha e o outro preto Com a camuflagem da Bape Eu gostei muito, eu estou muito animada com esse tênis Seria um sonho se ele viesse pro Brasil A gente sabe que nem tudo da New Balance que lança lá fora chega aqui né Mas vamos torcer, não resta nada Não tem informação oficial ainda E vamos aguardando Muita gente está animada com esse modelo Eu espero que chegue por aqui Vocês sabem já né Que aqui a gente está no Instagram No Youtube No TikTok No Twitter E a gente tem o nosso site A gente faz um monte de tipo de post Post cabeçudo Post com notícia Tem um formato que é editorial E essas semanas aí saiu um editorial Na Asics Junto com o pessoal da marca Class Que eu acho bem da hora E as fotos ficaram lindas Eles utilizaram o tênis chamado de Geo MC Plus Ficou bem legal Então não podia ficar de fora aqui Um editorial que pintou o nosso site Com tênis da hora Com uma marca que eu gosto E vamos nessa Dando sequência nas notícias Uma coisa que muita gente interagiu lá no Twitter Eu vi que no Instagram também teve bastante coisa Foi o tênis do desenho que faz 30 anos Rugrats Eu acho que deve ser desenho de gente mais velha Porque quando eu era criança não passava esse desenho Mas muita gente gostou A Puma aproveitou aí os 30 anos de Rugrats Vai lançar tênis com o tema Os adultos que eram crianças na época que Rugrats passavam E gostam até hoje Vão ter a chance aí de ter o tema E seus pés Gente, presta atenção que essa notícia é meio louca A New Balance Se juntou com a MTA Que é a empresa de metrô Lá de Nova York E a New Balance Lançou aí Na loja que também é famosa Que aparece no site direto Que é Dover Street Market Lançou O New Balance Com a... Em parceria Com a marca de metrô De Nova York Com o logo da marca de metrô De Nova York Com foto e vídeo Feito no metrô Doido, né? Outra coisa doida Que deixou vocês doidos aí Nas últimas semanas Foi o Drip 2 Da Ivy Park Coleção da Adidas com a Beyoncé Um monte de peça de novo Um monte de tênis Um monte de gente querendo E um monte de gente conseguindo Teria até propaganda nas TVs, né? Da Adidas e da Beyoncé Coisa doida Coisa doida É... Conta aí pra mim Você conseguiu o seu? Você que tava afim Conseguiu? Conseguiu comprar aquela roupinha? Aquela roupinha style? Eu não comprei nada Porque meu corpite Com as roupinhas da Beyoncé Não combinou muito Mas tinha uns tênis lá Que eu fiquei de olho, viu? Ah, se eu fiquei Outra coisa que tá rolando também É o final da temporada regular Da NBA Em breve vão chegar os playoffs E eu torço Vocês sabem que eu torço Pro Leikers E pro meu papai Lebron, né? E a Nike Vai trazer de volta aí Duas edições Do Lebron 8 De uns 10 anos atrás aí É... De volta, hein? Então tudo parece Tudo indica Que vem por aí O South Beach E também o Miami Knights Que são duas cores De modelos do Lebron do passado Que muita gente gosta Que muita gente Nem conseguiu comprar no passado Ou se conseguiu comprar Já usou Já tá velho Tem a chance de ter de novo, hein? Vamos aguardar Esses aí Normalmente pipocam por aqui E eu vou aproveitar aqui Dando sequência Com duas coisas malucas Uma de cada canto A primeira é a coleção Da marca chinesa Linning Chamada de New Frontier Nossa! Um monte de tênis doido Diferente demais Eu confesso que eu gostei De alguns Mas eu não sei Se ficaria tão bom No meu pé Mas eu sei que Essa pegada futurista De um monte de material Aí agrada muita gente A Linning ainda não vende No Brasil, né? Mas pelos comentários Da galera Daqui a pouco Eles podem começar A vender Que vai ter público E a outra coisa doida Vem da turma da Nike Que se juntou Com o designer Metal Williams Acho que é assim que fala Metal Williams E lançou esse tênis aí O MMW4 MMW4 O tênis aí Que parece um grampeador Se você ouviu O podcast De final de ano PEDCAST O nosso podcast oficial Se você ouviu Você viu A galera brigando lá Tem gente do time Do Zikersberg Que gosta dele Tem gente que odeia Quem odeia Tá certo nessa discussão Porque eu tô do lado De quem odeia E que não faz sentido Nenhum esse tênis Mas Já tinha lançado Algumas cores Tem mais cores vindo aí Ah, quem diga Que pode dar as caras Por aqui Mais pra frente Qual que é a sua opinião Você tá no time que gosta Do time que não entende Do time que odeia Ou do time que deixa pra lá E a última notícia É pra fã de games Mas também é pra fãs De três listras E do fórum Tem um fórum novo Que pipocou aí Nas redes Que é o Fórum Tech Boost Tá tendo bastante fórum Esse ano, né Fórums bem legais E esse aí Tem boost Na entressola E É uma silhueta Aparentemente nova Mas o que chamou A atenção É O logo Do Xbox O videogame Xbox A gente já viu aí Que a Nike O Trevinho Scott E Dunk Tem coisas Planejadas Com a Playstation Então A Adidas Foi o que Se juntou com a Xbox E devem Fazer barulho aí Muito em breve Conta pra mim Você é time Você é time Xbox Ou time Playstation Você é time Adidas Ou você é time Nike Teve uma galera lá no Instagram Que começou a brigar Qual que era o melhor Console Na foto Tudo Já quer arranjar briga E eu quero o que Eu quero é Fogo no parquinho Então minha gente Ficamos por aqui Muitas notícias Pra vocês Eu volto daqui Duas semanas Em vídeo Mas fico todo dia No Twitter Não se esqueça De Seguir tudo Do Snickers BR Comentar Curtir Compartilhar Mandar pros amigos Dá aquela moral Pra gente Fechou? Um beijão No coração De vocês E Um ótimo sábado Um ótimo sábado